O Governo do Estado do Pará, em parceria com a Prefeitura de Benevides, iniciou a operação de manutenção das vias Augusto Meira Filho e Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, vias de grande importância para a nossa população. Esse é o compromisso do Governo Municipal, buscando parcerias para melhorar, cada vez mais, a infraestrutura da nossa cidade. Prefeitura de Benevides, agora é organizar, trabalhar e melhorar. Legenda Adriana Zanotto